Agora deixa eu falar de cinema, gente. Olha o documentário Sons do Terreiro Mundo. Será exibido na TVA em celebração uma musicalidade dos blocos afro e afoxéis. O projeto destaca a importância do candomblé para o nascimento dessas agremiações. É sobre isso que a gente conversa agora com ela, Laís Rocha, que é diretora desse documentário. Soquinho da alegria, Laís. Tudo certo? Seja bem-vinda. Alegria estar aqui com você e obrigada pelo convite para falar desse projeto que só de falar já aquece o coração, sabe? Sabe aquele projeto que a gente tem um carinho tão especial? É esse documentário. E amanhã a gente tem um compromisso às 8 da noite aqui na TVA, não é isso? Pois é, amanhã às 8 da noite a TVA vai transmitir o documentário Sons do Terreiro Mundo. Esse documentário, como você falou, traz um pouco, mostra a riqueza cultural e também religiosa dos blocos afro e afoxéis. Estou vendo aqui as imagens, lindo de viver, fotografia belíssima. Esse é um documentário que tem a produção do A Tarde Play, que é o núcleo audiovisual do Grupo A Tarde. É impossível a gente falar de carnaval, de musicalidade, se a gente não traz, né, Raoni? A riqueza e a potência que vem dos terreiros, do chão dos terreiros de candomblé. Então, tivemos a alegria. Eu assino a direção junto com o Rolfes Cavalcante, ele que é idealizador do projeto, idealizador, roteirista, também diretor de arte. Um abraço, um beijo para você, Rolfes, e toda a equipe do A Tarde Play. A gente sabe que audiovisual a gente não faz sozinho, né? Exato, é uma galera aí, tem que respeitar. A gente está vendo, inclusive, imagens aí desse documentário. Eu queria que você me contasse como foi dirigir, de fato, né, como é que foi esse processo, na verdade, de forma geral, toda a curadoria, toda a pesquisa. Para chegar até, de fato, esse material final, a gente está vendo imagens, de fato, muito bonitas, né? E é muito importante a gente falar sobre isso. Então, como foi fazer, de fato, esse doc? Olha, esse doc foi, para mim, que sou jornalista também, gosto muito de ouvir e contar histórias, foi uma imersão muito importante. Até para a minha própria história, eu que vim do Curuzu, não é, Alice? Sou filha do Ilê Aê, né, do Curuzu, do bairro do Curuzu. Então, foi muito importante conhecer um pouco dessas histórias, não é? Conhecer, sobretudo, as agremiações, um pouco mais das agremiações. Eu tive a oportunidade de entrevistar a Eroni Santana, ela que é ouvidora-geral do Estado da Bahia, junto também com o James Martins, poeta, cada um deles falando um pouco dessa relação do candomblé com a musicalidade, com os ritmos, não é? Que dão base, régua e compasso para o Carnaval de Salvador. Então, conheci um pouquinho o Ilê Aché de Tolu, que eu já conhecia, mas aí fui, de fato, fiz essa imersão para poder colher todas as informações, para a gente ter esse documentário tão potente, tão bonito, que fala tanto da nossa cultura e do nosso Carnaval, não é? Então, tanto o Ilê Aê participa e esse é um ano muito importante, né, para várias agremiações. A gente tem o Ilê Aê completando 50 anos de pioneirismo, né? O Gandhi com 75 anos. Gandhi, exatamente, Raoni, Gandhi com 75 anos. A gente tem os 45 anos do Olodum e do Malê de Balê, que participam também do documentário. Então, eu fui lá em Itapuã, fiz uma turnê maravilhosa aqui em Salvador, conhecendo os terreiros de candomblé, porque o candomblé legitima, não é? O Carnaval, a música afro-baiana. Então, a gente precisamos, sim, fazer essa imersão para entender e conhecer um pouco mais as histórias. E era isso que eu queria te perguntar, inclusive, agora de forma até superficial, para não ter spoiler. Não pode, vale spoiler. É, só um pouquinho, só um pedacinho para deixar a galera com aquele gostinho de quero mais. Eu queria entender, assim, para você, qual é, de fato, essa relação? Embora pareça muito clara, né, a relação, de fato, das religiões de matrizes africanas com esses blocos afro, afro, afro e chão, a gente sabe que cada terreiro e cada bloco tem uma história contada diferente, né? Aquela comunidade se construiu a partir de um ponto de partida diferente do outro, embora cada uma tenha as suas intercessões. Mas, para você, como, de fato, a religião, esse sagrado e profano se misturou? Olha, se mistura porque a gente tem ali um simbolismo, uma forma. São pessoas que vivem no bairro, né, que têm essa experiência. O Ilê não é só durante o carnaval que tem ali o bloco e bota o bloco na rua. A gente sabe do trabalho do Ilê Aê e de todos esses blocos, o Malê de Balê, a Foché Filhos de Gandhi, não é? O Lodum também, o ano inteiro. Então, perpassa por esse lugar de se reconhecer. A Arani Santana fala muito disso, da importância do Ilê Aê na formação dela enquanto mulher preta, né, que hoje ocupa vários espaços de poder na sociedade. Então, acho que é muito por esse lugar da identidade, dessa construção subjetiva e também uma construção coletiva. Exatamente. Laís, meu bem, muito obrigado. Sucesso, tá? Eu sou sua fã. Obrigado. Sucesso de verdade. Então, faz o seguinte. Amanhã. A partir de amanhã, certo? Amanhã, às oito da noite, você aqui na Câmara 13 vai fazer o convite para toda a nação da TVE. Minha gente, eu quero geral, 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 acompanhando amanhã a transmissão do documentário Sons do Terreiro Mundo aqui na TVE, no canal 10.1. E dizer também que você encontra todas as informações desse documentário no nosso YouTube, A Tarde Play. Tá bom? Esse documentário é uma produção do A Tarde Play, que é o núcleo audiovisual do Grupo A Tarde. Acessa também o nosso YouTube para você ficar por dentro de todos os desdobramentos. Obrigada, TVE. Tamo junto. Manda um abraço para todo mundo no Grupo A Tarde também, tá? Mando sim. Todo mundo parceiro. Não tem jeito. Mando, querido. Cara de aí, como. Tarde. Tarde.